A Guerra de Sucessão é a melhor representação do que é um xadrez 4D que você pode encontrar. Tudo porque temos essa tradição maluca do Império Kaqin, que para determinar o próximo rei, todos os príncipes acabam recebendo uma besta feita inteiramente de Nen e devem se envolver em um plano de assassinato até que reste apenas um único sobrevivente. Porém, nenhum príncipe pode ordenar o assassinato de outro. É ilegal e ele pode ser processado e preso pelo gabinete de justiça do navio Baleia Negra. Por isso, seus guardas pessoais entram em cena e se tornam os assassinos. Some que os príncipes não podem controlar suas bestas espirituais guardiãs à vontade e a maioria dos príncipes desconhece totalmente o conceito de Nen. E com isso, você tem a receita para o caos. E o que parecia ir muito longe, na verdade, parece prestes a explodir. Quer saber tudo sobre o movimento final da guerra de sucessão de Kaqin? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo bom, insano. Retorno de Hunter x Hunter. E olha só, muita coisa interessante nesse capítulo que parece levar ao fim da guerra de sucessão muito mais rápido do que imaginávamos. Zikurapika, vai encontrar com o quarto pês, pizzeria e doni ri? Bom, Togashi deixou umas dicas aí bem bombásticas que sim. E olha só, acabou de chegar aqui no vídeo, tá perdidão com o Hunter x Hunter? Três recados. Eu fiz um resumo depois do anime até o capítulo 400, tá bom? Teve o 401 e o 402 agora. Então tem resumo, vou deixar o link aqui no card para você. Outra coisa, todos os vídeos eu estou explicando tudo certinho para vocês, habilidades, trazendo o conceito de personagem porque eu sei que é difícil memorizar. E terceiro, então confere aí no nosso patrocinador. Vamos lá galera, autoestima. Quando a gente fala disso principalmente nos homens, está ligado muito ao nosso cabelo. E se você notou que começou a ficar rabo, entradas, calvícies surgindo, se você deixar para depois, seu cabelo vai ficar no passado. Sorte sua que você tem quem confiar o destino do seu cabelo para um futuro em que você se sinta muito bem. E isso tudo é com a manual. Sua opção certeira para tratar a calvície de maneira super fácil, prática e segura. Sempre com um tratamento 100% baseado na ciência. A manual, ela é líder e referência no tratamento contra a calvície. Seja para casos iniciais ou já avançados. E com grande destaque na praticidade que eles trazem para você. Porque com a manual, você não precisa sair de casa, nem esperar em salas de consultório. É tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento para você. Além de contar, inclusive, com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade. E seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ser bem mais visíveis a partir do quarto mês de uso conforme a prescrição. E você pode ver isso, inclusive, nessas fotos reais de antes e depois dos clientes manual. E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico ilimitado. E é claro que para você, inscritão aqui do canal, vai ter um super desconto. É só usar o cupom MAN40 para ter 40% de desconto mais frete grátis no primeiro pedido. Clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre, porque é por tempo limitado. Pronto, recadinho dado. Agora sim, vamos falar tudo sobre o retorno de Hunter x Hunter. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa com o Príncipe Zhang Li, que houve de um de seus guardas que, se apenas três pessoas sobrarem, ele, Príncipe Oble e Tsubepa, Oble e Tsubepa vão desistir da reivindicação ao trono, deixando a vaga de rei para ele. O Príncipe Zhang considera essa rendição parcial um passo à frente à sua conquista. Mas ainda se pergunta se a rendição é válida na guerra de sessão. Porque, lembrando galera, na tradição de Kaqin, para determinar o próximo rei, todos os príncipes devem se envolver nesse plano de assassinato, nesse Beto Royale, até que reste um único sobrevivente. Então desistências ainda são um campo obscuro, se funciona ou não. E o Príncipe aqui também reflete sobre o porquê da moeda criada por sua besta de Nen, não ter efeito mesmo ele tendo ela guardadinha ali. Lembrando que essa besta de Nen de Zhang Li, parece uma roda da vida do budismo, chamada Dharma Chakra, que é um símbolo que significa algo que não tem começo, e nem fim. E não é encontrada na natureza. Essa besta dele galera, é do tipo conjurador, mas não sabemos qual a totalidade dela ainda. Tem a habilidade de produzir uma moeda da sua boca todos os dias. O dono de uma moeda dessa, vai ganhar várias habilidades, após cumprir certas condições. E o valor dessa moeda, ela aumenta com o passar do tempo. Só que o Zhang Li, estima que as moedas devem ser entregues, e vão se manifestar totalmente, quando ele se tornar rei de Kaqin. Tornando ele inflexível, quando isso acontecer. Mas é inútil para ele, antes desse ponto. Um dos seus guardas, por outro lado, teorizou que talvez as moedas, deveriam ser colocadas, e trocadas por algo, dentro da boca, dessa besta espiritual guardiã. Então, não sabemos ainda, o que essas moedas fazem na totalidade. Vemos o príncipe Tsubepa, que acolheu uma aliança ali com o Obli, e por extensão Curapica. Vimos isso no capítulo anterior. E acha que não vai haver problemas, em cooperar com eles por enquanto. E ela espera, que ao fazer isso, Hi Han, comece a prestar mais atenção, em Zhang Li, ao invés dela. E vamos lá, pausa aqui, para relembrar, quem diabos é? Hi Han. Hi Han é um soldado, de alta patente, do exército real, do império Kaqin, e um dos soldados, pessoais, do príncipe Benjamin. Ele estava, entre os guarda costas, do príncipe Salé Salé, sob ordens também, do príncipe Benjamin. Mas, acabou sendo transferido aqui, para ficar de olho, no príncipe Tsubepa. E por que Tsubepa, quer tirar esse cara, da cola dela? Por que? Hi Han tem uma habilidade, de nem insana, que funciona contra as bestas, de nem dos príncipes. Se chama predador. Qual a sacada? Hi Han, é um indivíduo, muito perceptivo. Ele consegue, deduzir a natureza, e a habilidade nem, de alguém, simplesmente, estando perto dela. E isso inclui, as bestas guardiãs. Mesmo que, por um curto, período de tempo, ele consegue, desvendar tudo. E com isso, ele cria uma condição, única. Uma vez que o Hi Han, tenha selecionado um alvo, e ativado a sua habilidade, nem o predador, isso começa a crescer, dentro do seu corpo. Quanto mais preciso, for o seu entendimento, da habilidade, do seu alvo, maior e melhor, o predador se torna. Ele vai ser capaz, de combater o seu alvo, porque vai se desenvolver, figurativamente, como sendo, o seu predador, natural. Quando o Hi Han, reúne informações suficientes, ele acaba concentrando, ali a sua aura, o seu nem, e expira. Então, ele conjura o predador, e ele simplesmente, galera, devorou a besta de nem, do príncipe Salé. Salé, então, é uma habilidade, que faz jus, ao seu nome. É um predador, de bestas guardiãs. E tem uma condição adicional, o Hi Han, ele tem que reunir, as informações necessárias, sempre sozinho. Por quê? Ele pode correr, riscos, se ele informar isso, há terceiros, e diminuir toda a potência, do predador. Então, você vê o risco, que ele corre, estando perto, dessas bestas, né? E depois de neutralizar, com sucesso, inclusive, uma habilidade, o Hi Han, ele fica incapaz, de usar qualquer nem, por 48 horas. Ou seja, ele entra em Zetsu forçado. Então, dá para notar, porque Tsubipa, não deve deixar, esse cara, por perto. Ela também acredita, que como Seridone Ri, não compareceu, ao banquete, que ocorreu um dia atrás ali, ele não vê ela, como importante, o que acaba criando, esse início de rachadura, nessa aliança, que foi feita, no início da viagem. Mas, após o pacto, com Curapica, a besta de Neide, Subepa, apareceu, e Hi Han, inicia então, sua análise, de funcionamento, dessa besta guardiã. Mudamos então, para mais um dos guardas, chamado Balsálmico, o capitão da guarda, também do príncipe Benjamim. E ele acaba puxando algo, que trazia escondido, uma arma, chamada TSK-17, que é uma ferramenta, de assassinato, fracassada. Mas que, aqui no navio, pode realmente ser útil. E ele planeja usar isso, contra o Halkenberg. É um gás letal, que causa uma infecção, e que acaba sendo expelido, pelas células, após a morte. O que torna essa arma, impossível de ser rastreada, e causa uma morte natural. Se estiver em uma sala fechada, taxa de contágio, 100%. Perigoso pra caramba. Em outra sala, vemos Salkove, que é um guarda pessoal, do quarto príncipe. Ele podia usar Zetsu, desde o seu nascimento, e fica surpreso, com a genialidade, de Tseredonihi. Ele escuta, de teta, que Tseredonihi, pode ter usado, uma habilidade, enquanto estava em Zetsu. Atrás disso, está uma besta nin, marcada com 666, que não é relacionada, a besta guardiã, do príncipe. Vantini, informa a Tseredonihi, que Benjamin, também está mirando agora, em Melody. E o Tseredonihi, ordena que, ele certifique, que a Melody, não caia, nas mãos, do Benjamin, para descobrir, o que ela está pensando, e é para trazer, ela para o lado deles. E lembrando um pouquinho, essa trama aqui, a Melody, quando tocou no banquete, chamou a atenção, de todos os príncipes, e o Tseredonihi, acabou convidando ela, ali, para o quarto. Beleza? Agora, vamos lá. Primeiro e mais importante, Salkov, tá? Ele disse que podia usar Zetsu, desde que nasceu. Ele é totalmente, um dos filhos, do Beyond Eterno. Pode anotar aí, eu duvido, que ele seja alguém, tão especial, que teve algum tipo, de circunstância única, no seu nascimento, para usar Zetsu, desde o nascimento. Ou seja, isso aqui é a maldição, do Beyond, colocada nos seus filhos. Pode anotar aí. Já a situação aqui, no tseredonihi, querer Melody, é muito curiosa, galera. Eu tenho uma teoria pessoal, de que ele pode ter, uma das partituras, da Sonata das Trevas, com ele. Mas mais do que isso, se tivermos aqui, o caminho, em que Melody, acaba escolhendo, contatar, tseredonihi, ao invés de Benjamin, e ela fizer isso, por conta do Kurapika, tem grandes chances, de dar muito errado. E por quê? Se ela for para o tseredonihi, ela pode acabar questionada, sobre, o porquê, ela escolheu o tseredonihi, e não Benjamin. E se ela esconder a verdade, ou seja, mentir, que foi por conta do Kurapika, para o proteger, ela vai receber, uma marca, da besta guardiã, do quarto príncipe. Olha só, não sabemos, o que essa marca, faz ainda. Mas, como o tseredonihi, é o único, que tem duas bestas, de nem, a guardiã, e essa marcada, com 666, uma delas, pode ter surgido, por conta, dessas marcas. E eu definitivamente, posso ver isso, sendo armado. Melody, tentando obter informações, sobre o tseredonihi, para ajudar a Kurapika, mas a besta de Nen, vai descobrir, e vai puni-la, se ela mentir. E se tseredonihi descobrir, ele vai definitivamente, tentar matá-la também, colocando o Kurapika, em uma posição, de provavelmente, ter que, protegê-la, já que, ela não parece, saber, lutar. E olha como as coisas, ficam mais confusas, Kurapika acabou de assinar, um contrato, que se ele não cumprir, ele entra em Zetsu. Então, isso realmente, aumenta as apostas, agora. Só que mudando, vemos Fugetsu com Melody, e aquela pausa, para relembrar, Fugetsu, e sua irmã gêmea, Kaciu, queriam escapar, do navio baleia, durante o banquete. A Melody, ajudou ali, com sua música, colocou todos, em um modo de sono, por alguns minutos. As duas, então, conseguiram alcançar, botes, salva-vidas, e sair do navio baleia. Estavam perto, de deixar o barco, mas então, diversas mãos, fantasmagóricas, apareceram ali, e puxaram elas, tornando sua fuga impossível, até mesmo, atentando contra as suas vidas. Não sabemos, ao que essas mãos, estão ligadas, mas é certamente, uma das regras, da guerra de sucessão, e provavelmente, estão ligadas, a cerimônia, do jarro de Kakin, que forneceu as bestas guardiã. Fugetsu, usou sua besta Nen, para escapar do botes, salva-vidas, e voltar para o seu quarto. A besta Nen de Fugetsu, ela é uma porta, tá bom? Existe como um buraco de minhoca, e ela pode se teletransportar, porém, inicialmente, ela pode abrir a porta, somente para uma direção, e uma vez ao dia, ou seja, ela pode ir, não pode voltar, beleza? E com isso, Fugetsu conseguiu voltar, porém, sua irmã Kátio, morreu para essas mãos, e é então, que a sua besta de Nen, desperta. A besta Nen de Kátio, a besta espiritual guardiã dela, não tem forma inicial, e a ativação dessa besta, é desencadeada, pela morte, de uma das gêmeas, e como Kátio morreu, a besta espiritual guardiã, sem você, nasceu, e com isso, ela assume a aparência e personalidade, de Kátio, e fica ao lado de Fugetsu, protegendo Fugetsu, até sua morte, essa réplica, galera, é visível para outras pessoas normais, incluindo a outra gêmea, então não precisa de Nen, tá bom? E é indistinguível da original, agora, a besta Nen, se tornou literalmente Kátio, e mais ainda, após isso, a habilidade da besta espiritual guardiã de Fugetsu, se tornou mais poderosa, porque agora, ela pode abrir a porta, para ir, e para voltar, e usar, quando ela quiser, tá bom? Ela não está mais limitada, ao seu uso, de habilidade, uma vez por dia, mas voltando aqui, vemos que Kátio, a besta Nen, mostra a Melody, uma foto, em que Fugetsu, tem uma marca, nas suas costas, parecida com uma picada de inseto, uma marca de injeção, que não estava lá antes, e a Melody, diz, que aquilo, é uma marca Nen, e avisa Kátio, que se Fugetsu, usar sua habilidade, duas portas, vão aparecer, sendo uma delas, uma armadilha, preparada por um inimigo, Kátio, suspeita, que seja, a besta Nen de Lusurus, que esteja por trás disso, então Melody, Kaiser, e Kátio, discutem, como lidar, com o príncipe Lusurus, a besta Nen de Lusurus, basicamente, tem uma habilidade, de armar armadilhas, materializando, o que o alvo, deseja, como isca, então as portas, de Fugetsu, são arriscadas agora, já Kaiser, que não é cerveja, tá bom? Quem é Kaiser aqui? Ele é um membro do gabinete de justiça do navio, como Melody, ela falhou tragicamente, na ajuda da escapada dos irmãos, tivemos, duas mortes acontecendo, Kinei, e a própria Kátio, por conta disso, Melody e Fugetsu, estão confinadas, no gabinete de justiça, do nível 2 do navio, para serem interrogadas, Kaiser, que trabalha nesse gabinete de justiça, e está ali para interrogar elas, olha só, a Melody está desconfiando, que ele está sendo manipulado, tá? Por que? Por algum motivo, do nada, esse Kaiser decidiu ajudar Fugetsu, tá? E aqui sugere, fazer uma coisa interessante, uma overdose, para a morte, de Lusurus, dizendo que mesmo que Melody, use sua habilidade, para induzir alucinações, as drogas, ainda apareceriam no sistema, de Lusurus, fazendo disso, uma tentativa repentina de fuga, parecer mais, um ataque cardíaco, ou seja, qual que é a ideia aqui, tá bom? Eles querem matar, o Lusurus com alguma coisa, alguma droga, e deixar as próprias drogas, que já estão no seu sistema, levarem a culpa, já que o Lusurus, né, ele parece, gostar ali de uma Mary Jane, no entanto, a Melody, ressalta que, para criar uma porta, foguetes, precisa visitar fisicamente, o local, com antecedência, e o Kaiser, então, se oferece, para ajudar, já Kátio, acredita que, deixar uma carta, de despedida, ou seja, um testamento, vai despertar, o interesse, dos outros príncipes, Melody, ainda está bem cautelosa, com o Kaiser, mas, acha que manter, sua aliança temporária, acaba sendo necessário, para proteger, foguetes, temos então, Kaiser, Melody, e a equipe, do gabinete de justiça, indo para a sala, 1001, onde, eles entregam, a carta, de despedida, de Kátio, para Benjamim, afirmando, que se ela morrer, a carta, deveria ser entregue, diretamente, a cada príncipe, o seu testamento, então, temos o gabinete de justiça, verificando, se as cartas, não tinham explosivos, ou veneno, e quando, o Fuguetes, se aproxima, de Benjamim, a besta, nem dele, grita, e os espíritos malignos, de baixo nível, ligados, a Fuguetes, desaparecem, temporariamente, Kaiser, descobre, que Benjamim, planeja, impor, uma lei marcial, especial, no navio, Fuguetes, e Kaiser, então, entregam, as cartas, de Kátio, para Tsubepa, Tyson, e finalmente, Lusulus, no entanto, o Lusulus, ele acaba sendo, um pouco mais, cauteloso, do que esperado, e não pega, a carta, deixando ela, com o gabinete de justiça, baixo, cria um feitiço, protetor, para Fuguetes, usando, sua habilidade, fazendo com que aqueles espíritos malignos, desapareçam por completo, pelo menos, por enquanto, porque o feitiço, ele mantém os espíritos afastados, mas não funciona, não elimina a maldição, né, o baixo, avisa que não é uma solução permanente, então, galera, se muito possivelmente, a marca nas costas, e esses espíritos, que estão rodeando o Fuguetes, significa que ela foi afetada, por algum tipo de habilidade, nem, talvez uma maldição, que eu acredito, foi colocada por um dos intocáveis, do príncipe Camilla, tá, não sabemos o potencial disso ainda, já o conteúdo, das cartas, de Cátio, difere para cada príncipe, com base em investigações, independentes, do gabinete de justiça, eles chegaram a algumas conclusões, e dizem que, a carta de Halkenberg, contém todas as verdades, os segredos de Benjamim, os crimes de Ceridoni Ri, e o verdadeiro nascimento, de Halkenberg, no entanto, Halkenberg, ainda não acordou, e não leu, a sua carta, Melody, espera, que ele use, essas informações, com sabedoria, e ela também, conta com o Kurapika, pedindo, que ele crie um plano, já que, eles não podem escapar, do navio Baleia Negra, enquanto a guerra de sucessão, continuar, e vamos lá galera, esse é o terceiro capítulo consecutivo, que o Togashi, nos lembra, que Benjamim, pode impor, lei marcial, tá, ele definitivamente, está cozinhando, algo muito grande, lei marcial, é um mecanismo, que suspende, leis, e direitos civis, substituindo eles, pela força militar, tá bom, os militares, do navio, que vão tomar conta, e o Benjamim, quer pôr a lei marcial, qual que é a sacada, ele é o cabeça, de todo o exército, do império Caquim, atualmente, a nota do editor aqui, descubra a chave, para acabar, com o concurso de sucessão, implica, que essa guerra, vai acabar mais rápido, do que imaginávamos, e esse xadrez atual, vai romper, em caos, e eu tenho certeza, que isto vai começar, com essa declaração, de lei marcial, de Benjamim, reunindo, todas as trambas, do nível inferior, e superior, do navio baleia, e provavelmente, forçando todos, a se moverem, para sobreviver, sabemos, que a situação, nos convéses, inferiores, já está perto, do ponto, de explodir, é um barril de pólvora, aquele li, se algo acontecer, com o balsálmico, também, como esse capítulo sugere, Benjamim, vai ficar sem controle, e pode facilmente, perder a paciência, além disso, os esboços, do capítulo 420, que o Togashi, mostrou lá no Twitter, tinham muitos, soldados, desenhados nele, então o balsálmico, parece estar pronto, para tentar matar, Halkenburg, não importa o que aconteça, e isso incluiria, trocar sua própria vida, ao fazer isso, e agora, temos uma espada, de dois gumes, para o Benjamim, e vale lembrar, que, capítulo 400, tá, quando o Nobunaga, se reúne, com os seus companheiros, de trupe, o capítulo, termina, em um momento, de suspense, porque, é anunciado, um grande anúncio, de emergência, do navio baleio, então estamos, apenas esperando, o Togashi, configurar, mais algumas tramas, aqui nas camadas, antes, de finalmente, recebermos, as notícias, bombásticas, de caos, agora, as cartas de Kátio, também são muito interessantes, eu creio, que a parte, do verdadeiro nascimento, de Halkenburg, é sobre ser filho, da primeira rainha, uma, tá, porque, ele se parece, muito com ela, eu não acho, que ele seja filho, do Beyond Etero, parece mais uma pista, falsa, para distanciar, a gente da verdade, porque a semelhança, de Halkenburg, com essa rainha, é única, e pode ser isso, com o Seridone, e qual vai ser o peso, das revelações, dos seus assassinatos, será que podemos, ter agora, amarrando, com a trama, tão teorizada, da morte de Sarasa, lá na cidade meteora, bom, eu adoro, como o Fugetsu, está se tornando, uma favorita, ao trono de Kakin, quando antes, ela era apenas, o Mazarona, esse capítulo, foi muito bom, galera, muita construção legal, e eu acho, que o Togashi, está planejando aqui, que esse concurso, acabe mais rápido, do que imaginávamos, com muito caos, e muitas mortes, quem vai acabar morrendo, eu gosto desse fato, de Seridone, querendo trazer Melody, para conversar, e o Kurapika, assinando um contrato, de que ele pode, acabar entrando em Zetsu, caso ele não siga, o que está, imagina só, ele em Zetsu, sem nem, tendo que encarar, o príncipe, vai dar treta, isso daí galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido, o que aconteceu, cada personagem, as habilidades, se você entendeu, e gostou, deixa o like, para a gente continuar, fazendo esses vídeos aqui, até a próxima, valeu por assistirem, fui. E aí, Legenda Adriana Zanotto